Duxo de pessoa, cuidado com a tosse, cuidado com os espirros Vamos se prevenir do coronavírus Um vírus maligno, um vírus cruel Para evitar, use álcool em gel Tô passando papo, tô passando recado Não beba do mesmo copo, não fume o mesmo cigarro Pense bem na sua família, lave bem as mãos e de casa não sair É fácil de transmitir, então vamos nos prevenir Obrigado